Cabine da Voz. Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz. Compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Está de volta o quadro Polícia em Ação. Apoio do policiamento com brevidade. Apoio do policiamento. As principais ocorrências policiais de Muriaé e região. Você confere na Rádio Catedral 105,9 FM. Qual que é o TH 208? Estreia dia vinte de setembro de onze às onze e trinta. Fatos policiais e o caos do Tenente Delogo. Copiou? Aqui você confere em primeira mão na Rádio Catedral 105,9 FM. Participação Tenente Delogo Júnior e equipe do quadragésimo sétimo batalhão. Cabine da Voz.